Amar é admirar com o coração Essa é a visão de alguém que ama Lúvidas não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão que encontramos na cama Nenhuma cama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que eu sinto por você Você me chama, tô pronta, venho já Se me liga já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem, querer Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas E não como o seu olhar Vou gritar pro mundo ouvir E te desejo E você é meu papo efeito Você é meu papo efeito E você é meu papo efeito Amar é admirar com o coração Essa é a visão de alguém que ama Duvidas não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão que encontramos na cama Nenhuma cama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar Você é meu papo efeito Você é meu papo efeito Você me chama, tô pronta, venho já Se me liga já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem, querer Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas Brilham como o seu olhar Vou gritar pro mundo ouvir E te desejo E você é meu papo efeito Você é meu papo efeito Você é meu papo efeito É fingir na mídia O melhor grupo de paridão